Amanhã também é dia de sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Além dos julgamentos sobre porte de drogas para consumo próprio, vamos ver outros destaques da pauta de julgamento com Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto. Como sempre, os julgamentos que não ocorrerem na sessão plenária na quarta-feira automaticamente passam para a sessão plenária desta quinta-feira. Karina, mas além disso, nós temos uma pauta específica para a sessão plenária desta quinta. Quais os destaques? É isso aí, Cadu. São nove processos elencados para a pauta de julgamentos desta quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal. Um deles retorna essa semana à pauta e há uma expectativa de julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República contra uma lei do Acre que teria afastado a necessidade de revalidação de diplomas obtidos no âmbito do Mercosul. O principal argumento aqui seria a violação do Pacto Federativo. Outras duas ações diretas de inconstitucionalidade podem também ser julgadas em conjunto, já que o ministro Gilmar Mendes é o relator de ambas. No caso, a discussão é para saber se a composição, conforme prevista na Constituição do Estado de São Paulo, para o Tribunal de Contas do Município de São Paulo, viola ou não viola preceitos da Constituição Federal. De acordo com a Constituição do Estado, o Tribunal de Contas Municipal deve ser composto por cinco conselheiros, mas indicados nos mesmos moldes que indicados os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. E é justamente aí a arguição de inconstitucionalidade, já que não haveria princípio da simetria e eventual prejuízo para os auditores. Se esse julgamento e os demais que estão pautados para a quinta serão julgados ou não, você tem que acompanhar ao direto do plenário. É nesta quinta-feira, a partir das 14 horas, a gente te espera. E lembrando que no final de semana nós também temos o Plenárias, com os destaques da sessão plenária da quarta e da quinta-feira.